E para lembrar as conquistas das mulheres, é preciso voltar um pouquinho ao passado, em um tempo em que elas eram proibidas até de votar. A primeira eleição presidencial no Brasil foi em 1891. O Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido pelo Congresso Nacional. Na época do Império, o Brasil chegou a ter três governos femininos. Em 1777, a rainha Dona Maria I comandou de Portugal o país. Maria Leopoldina foi a primeira imperadora do Brasil em 1822. E a princesa Isabel, que assumiu a regência do país na ausência do pai, Dom Pedro II. Mas depois da proclamação da república, as mulheres não administraram mais o Brasil. Em 1927, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a permitir o voto feminino. E também foi pioneiro ao eleger Alzira Soriano à prefeita de Lages, em 1928. Mas ela não terminou o mandato porque os votos femininos foram anulados. As mulheres só conquistaram o direito ao voto em todo o país em 1932. Apenas as casadas, autorizadas pelos maridos. As viúvas e as solteiras com renda própria podiam votar. As restrições acabaram dois anos depois. Mas o voto feminino só se tornou obrigatório em 1946.